Música Date as cartas, disseram os sábios, porque as ideias têm prazo e as respostas poderiam vir fora da série, mesmo que o sentir ainda pulsasse ontem. E as palavras cravaram no céu da boca, paralisaram antes que corressem para a mão, antes que pudessem ser desenhadas. As sílabas se perderam, o relógio insistiu, mas nada recuperou o dia. Francos foram só o suspiro e a dúvida. A dignidade fez casa no silêncio. Fez-se a maior violência que se poderia cometer. Forçar-se. Engolir todo aquele enredo causou soluços e minou lágrima dos olhos. Percebeu pelo seco da língua que bruto é o querer da flor. Música 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 Música